Me ensina a te acessar Espírito Santo Onde te encontrar Estou te procurando Só o Senhor cabe Aqui no meu vazio Me faz um carinho Pra eu saber que estás comigo Na caminhada eu vejo Perigos me cercando E só quero saber Se estás me acompanhando O mundo é tão grande Não me deixe sozinho Eu sou um grão de areia Tão pequenininho Faz um desenho na nuvem pra mim Pra eu saber que estás aqui Acalma e conforta No meu coração Sem Tua presença Não consigo não Me sinto tão frágil Nesse mundo mau Não demora não Vem me dar um sinal Acalma e conforta No meu coração Sem tua presença Não consigo não Me sinto tão frágil Nesse mundo mau Não demora não Vem me dar um sinal Eu sei Que o mundo vai tentar diminuir minha fé Eu sou humano e às vezes sinto medo e cansaço Mas se estou em seus braços Pode vir o que vier Eu sei Que o acusador vai tentar me vergonhar Mas tudo que eu preciso é Que fale bem baixinho Que estás aqui pertinho É só confiar Faz um desenho na nuvem pra mim Pra eu saber que estás aqui Acalma e conforta o meu coração Sem tua presença Não consigo não Me sinto tão frágil Nesse mundo mau Não demora não Vem me dar um sinal Acalma e conforta o meu coração Acalma e conforta o meu coração Sem tua presença Não consigo não Me sinto tão frágil Me sinto tão frágil Nesse mundo mau Não demora não Vem me dar um sinal Música E aí Se inscreva no canal.